Hoje nós estamos recebendo aqui o seu advogado, Dr. Irlan Melo. Bom dia! Bom dia, Carol. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. E ele vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre seguro desemprego. Você sabia que para o direito ao benefício é preciso ter sido empregado pelo menos seis meses nos últimos três anos? Pois é, essas e outras respostas o Dr. Irlan vai nos dar, né Dr. Irlan? Pode começar falando essa, para você ter direito a esse benefício, você tem que estar empregado quanto tempo e durante quanto tempo de emprego a última vez? Sim, olha, para se ter o benefício do seguro desemprego, que é uma forma que o governo tem de você poder ter uma garantia financeira no período em que você ficar desempregado, dispensa sem justa causa, você tem que ter no mínimo seis meses. seis meses para se receber, Carol, três parcelas. Mas se você ficar entre seis e onze meses, você tem direito a três parcelas. Se você ficar no período de 12 até 24 meses, você tem direito a quatro parcelas. E acima de 24 meses, empregado nos últimos três anos. Ou seja, pode ter uma, pode picar um pouco, mas se você ficou 24 meses e foi dispensado, nos últimos três anos você tem direito a cinco parcelas. E nós temos mais perguntas, o povo perguntando. Meu nome é Miriam, eu gostaria de saber para o que é e para que serve o seguro desemprego. Miriam, olha, sua pergunta é muito interessante, porque muitos brasileiros, trabalhadores, utilizam o seguro desemprego e eles não sabem o que é. O seguro desemprego nada mais é do que um benefício para propiciar uma renda financeira para o empregador dispensado sem justa causa. Então, é um benefício que ele tem. Para que serve? Para que o trabalhador, durante um período entre três ou até cinco meses, possa auferir uma renda e não ficar sem nenhum rendimento durante esse período, até que ele se realoque no mercado de trabalho. A gente tem mais perguntas. Olá, meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber quem pode receber o seguro desemprego. Jefferson, todo trabalhador que foi dispensado sem justa causa e não imediatamente começou a trabalhar, ele tem direito ao seguro desemprego. Acontecem casos também do trabalhador solicitar na Justiça do Trabalho a sua dispensa por rescisão indireta. Nesta forma, também, ele tem direito ao seguro desemprego. A gente tem mais perguntas. Meu nome é Adriano e eu gostaria de saber qual o valor máximo que pode ser pago no seguro desemprego. Adriano, interessante, porque normalmente quando a pessoa sai, ela fica querendo saber qual o valor que ela vai receber do seguro desemprego. Em 2003, o valor máximo é R$ 1.235,00. Mas, para se fazer um cálculo aproximado do valor que a pessoa vai receber do seguro desemprego, ela precisa multiplicar o seu último salário por 0,8. Se não ultrapassar os R$ 1.235,00, provavelmente esse é o valor que a pessoa vai receber. Doutor Irlanda, tem mais perguntas para o senhor. Oi, meu nome é Simone e eu gostaria de saber que quem paga o seguro desemprego é a empresa? Não. É uma dúvida muito constante das pessoas imaginarem que quem paga o seguro desemprego é a empresa. Mas, na verdade, quem paga é o governo federal, através da Caixa Econômica Federal. Importante ressaltar também que as pessoas que trabalharam sem carteira assinada e conseguem esse vínculo na justiça do trabalho, elas também têm direito a receber, uma vez provado esse vínculo, o seguro desemprego. Mais perguntas do povo. Oi, meu nome é Suelen e eu queria saber se eu pedir demissão, eu posso pedir, eu tenho direito ao seguro desemprego? Suelen, olha, o trabalhador que pede demissão, ele não tem direito ao seguro desemprego. Agora, é importante ressaltar que muitos trabalhadores fazem acordos com as empresas e aí elas pedem para que as empresas a mandem embora e a partir daí usufruem do seguro desemprego. É uma prática comum, mas não é uma prática legal. Então, assim, a princípio, somente aquelas pessoas que foram demitidas que podem receber o seguro desemprego. Mais perguntas. O meu nome é Edir e eu gostaria de saber o que pode ocorrer quando uma pessoa recebe o seguro desemprego indevidamente. Edir, sua pergunta é muito interessante. Nós estamos aqui numa emissora cristã, nós somos cristãos, obedecemos a palavra do Senhor. Em muitos casos acontecem de pessoas receberem o seguro desemprego indevidamente. Quando que isso acontece? Quando a pessoa está trabalhando e mesmo assim ela pede para que não se assine a sua carteira para que ela possa usufruir do seguro desemprego. Isso é ilegal. Agora, a sua pergunta, o que pode acontecer? Se isso for descoberto, o Ministério Público do Trabalho pode ingressar com uma ação obrigando ao trabalhador, objetivando que o trabalhador devolva este valor ao governo. E mais, a empresa, se ficar provado que ela participou desse, entre aspas, conluio, ela tem multas que variam entre 20 até 40 mil reais. Ou seja, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista moral, é indevido você receber o seguro desemprego sem ter necessidade dele. Eu conheço, eu sou a Edi. Olha que eu ouvi, eu falei assim, olha, eu conheço a Edi. Mas a gente tem mais perguntas lá. Meu nome é Vânia e eu quero saber qual o procedimento para eu solicitar o seguro desemprego. Olha, a partir do momento que você é demitido, você recebe um documento da empresa chamado TRCT, que é o Termo de Recisão do Contrato de Trabalho. Você precisa, com este documento em mãos, ir, primeiramente, em uma agência da Caixa Econômica Federal, para poder dar entrada no recebimento do seu fundo de garantia. Após o recebimento do seu fundo de garantia, você pode ir no Ministério do Trabalho, ou no CINE, ou em algumas agências da Caixa credenciadas, e dar ingresso ao pedido de seguro desemprego. Importante também ressaltar o prazo. O prazo para se requerer o seguro desemprego é do sétimo até 120 dias após a demissão. Doutor Irlanda, temos mais perguntas. Meu nome é Mário. Eu gostaria de saber se o trabalhador, acontece um acidente com ele, ele se afasta do emprego, ele tem direito ao seguro desemprego? Olha, é muito interessante. Quando o trabalhador acontece um acidente e ele se afasta do emprego, o contrato de trabalho fica suspenso. E ele passa a receber um benefício previdenciário. Ou seja, ele não foi demitido, o vínculo dele se mantém, e a partir desse momento ele começa a receber um auxílio previdenciário. Ou seja, ele não vai receber seguro desemprego porque ele continua empregado. E nós temos a nossa última pergunta de hoje. Meu nome é Maria da Conceição. Eu gostaria de saber se o seguro desemprego depende do recolhimento para a empresa para ser pago? Não, Maria da Conceição. Independente da empresa estar em dia com seus tributos ou com suas obrigações fiscais, o seguro desemprego é pago desde que o trabalhador tenha sido demitido sem justa causa. Então, assim, independente disso, ele vai receber o benefício do seguro desemprego. Doutor Irlanda, você viu que hoje foram muitas perguntas. Muito rápido, né? Foi. Carol, eu queria só falar uma coisa interessante, alguma curiosidade sobre o seguro desemprego. Existe, por exemplo, a modalidade de você receber o seguro desemprego para pescadores artesanais, no momento em que ele não pode pescar. Então, é uma modalidade à parte. Outra coisa, trabalhadores resgatados em regime de escravidão. Hoje a gente está no Brasil, a gente imagina que isso não acontece. É verdade. Mas nesses casos também o seguro desemprego é pago. As pessoas tendo dúvidas sobre o seguro desemprego, o melhor a se fazer é o quê? Procure o seu advogado e a partir desse momento ele vai ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Procure o seu advogado. Doutor Irlanda, obrigada. Bom dia e semana que vem você está de volta, né? Semana que vem estamos de volta.